E aí gente, estou aqui em São Paulo, passando para agradecer todas as mensagens de WhatsApp, nas redes sociais, Instagram. Não deu para agradecer a todo mundo, mas fica aí meu agradecimento geral. E assim, hoje vim agradecer a esse cavalo maravilhoso, o Letty, que mais uma vez nos deu essa alegria imensa, não só para mim, mas para todos os amantes da vaquejada do Letty, que gostam dele. E dizer que eu estava pensando, as três últimas vezes que o Delvani montou, ele foi campeão. Aquela do Milani, ele consagrou o Delvani.